Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar o kit de boas-vindas do C6 Bank, o Mastercard Black Carbon. Para quem não sabe, C é de carbono e 6 é o número atômico dele. Então galera, ele é um banco 100% online, promete aí não ter muita burocracia. E esse cartão, a anuidade dele é R$ 1.200, e nos primeiros três meses você não tem anuidade. E também depois desses três meses, se você tiver mais de R$ 150 mil aplicados em CDBs do banco, que eles julgam ser mais competitivos, você também isenta aí a anuidade do seu cartão. Eu achei um kit de boas-vindas bem fraco, assim tanto o cartão, que eu já vou falar um pouquinho mais. Você puxa aqui, o que eu gostei dele é o seguinte, ele é um cartão tanto de chip, tarja e também de aproximação. Então, o que eu gostei é que você pode colocar o que eles falam de nome social. No meu caso aqui, eu coloquei Dr. Pimenta. Então, eu posso utilizar a nomenclatura que eu quiser aqui na frente do cartão. Então, para quem aí tem um nome social, pessoas aí de repente que mudaram de gênero, quer colocar o seu nome social, ou se você quer colocar o seu nome artístico, o seu nome de negócios que muito conhece assim como eu, Dr. Pimenta você pode colocar na frente do cartão. Outra coisa que eu gostei nesse cartão, ele é bem clean, então quer dizer, ele só tem aqui a bandeira da Mastercard, muito bem feita por sinal, muito bem estilizada. E o nome e o carbon aqui do cartão é do C6 Bank, então eu não corro o risco de estar apresentando o cartão para vocês aqui. E, na verdade, eu estar aí mostrando todos os números, vou ter que tampar os números. Então, isso daí eu achei muito interessante, porque o verso dele, eu vou, o verso dele sim, eu vou esconder aqui um pouco, mas é um verso, vou mostrar para vocês aqui, bem tradicionalzão, não tem muito o que fazer, não dá nem para ver quase, né, que eu estou preservando aqui. Por quê? No verso dele ele vem os números do cartão, o código de segurança, né, o CVC, no caso que está marcando aqui, alguns marcam CVV, e a validade do cartão, fora os números aqui também, tem o contato do C6 Bank, então você consegue pedir pelo aplicativo. Porém, galera, como eu achei que é um cartão de alta renda, né, o Master Black, foi concedido um limite de 4 mil reais, não desbloqueou o cartão, porque eu achei um limite muito irrisório, um limite muito fraco para o nível de cartão, e benefícios, ele tem o benefício de qualquer Mastercard Black, fora isso ele não tem mais benefício nenhum, não tem Priority Pass, então quer dizer, são os benefícios tradicionais do Master Black que não tem muita atratividade pelo valor da anuidade do cartão. Mas é um cartão fácil de ser solicitado, você vai preencher os dados no aplicativo do banco, o aplicativo ainda, quando eu solicitei, estava em beta tester, você entrava lá e solicitava um convite beta, após a aprovação de algumas informações que você colocava, ele te mandava então para você abrir a conta, você inserir aí os seus rendimentos para que você pedisse o cartão, e quando a conta foi aprovada, ele perguntou se eu queria só um cartão de débito, sem tarifa nenhuma na conta, ou se eu queria um cartão de crédito tradicional com um certo valor de tarifa, ou se eu queria o Black. Eu pedi o Black, tentei ligar lá para negociar anuidade zero, mostrei outras faturas de cartões meu aí, o Visa Infinity da Porto, o Santander Unlimited, mas enfim, não dá para encerrar anuidade assim, não sei se de repente com relacionamento do banco, dá para encerrar, de momento eles falam que não, então a minha experiência é essa, não é um cartão que eu achei atrativo, pedi que talvez eu achava interessante se eles conseguissem, considerando a idade, aqui no verso eles mostram, contactless, que é o cartão, como eu tenho um desenho aqui, por aproximação, compras abaixo de R$50, a pessoa, você só aproxima e já aprova, acima de R$50 você tem que colocar senha, e lembrando que quando a pessoa vai fazer uma inserção de valor numa maquininha, ela tem que pôr o valor e colocar que é por aproximação, então independente disso, na maioria dos casos, a gente já está acostumado a tirar a carteira e sacar o cartão assim mais rapidamente, e eles falam aqui, hashtag meu cartão C6, muito provável para você receber o seu cartão e postar nas redes sociais, e sendo assim eles compartilharem nos stories, e fazer aquele engajamento todo, o aplicativo eu achei muito legal, é um aplicativo que eu achei bem bacana mesmo, um aplicativo bem leve, e eles comunicam, quando vão fazer aí algumas melhorias no aplicativo, eles falam, olha, está o dia das, tipo, vou dar um horário muito exato, mas um exemplo, das 23h59 até as 5h da manhã, ou da meia-noite às 5h da manhã, o sistema bancário vai ficar inoperante no seu aplicativo, porém o cartão de crédito continuará a funcionar normal, o de débito não. Agora tem vezes que eles fazem manutenção e falam, a conta vai permanecer, que você não pode fazer aí movimentações nela nesse período, que eu acho que é complexo também, pessoa que opera movimentações entre meia-noite e 5h da manhã, e o cartão de débito e crédito vai funcionar normalmente, ou seja, eles avisam muito certinho, por essa parte eu achei bem interessante, porém eu estava mesmo com atratividade no cartão, lembrando que ele pontua bem, 2,5 pontos por dólar gasto, e ele tem um programa de recompensa que é o Atomos, que é o programa deles que está dentro do próprio aplicativo do C6 Bank, e você pode transferir aí para TAP, Tudo Azul, Smiles, Múltiplos, os programas aí principais que muitos de vocês já estão acostumados. Então, é um cartão legal, porém eu achei o limite de crédito baixo, por padrão no cartão, e sem nenhum benefício maior. Se fosse um cartão livre de anuidade com uma pontuação dessa, eu achava que valeria muito a pena ter ele aí como, digamos, entre aspas, um step na sua carteira, tá bom? Essa é a minha resenha que eu achei aí do kit de boas-vindas do C6 Bank, nesse kit muito simplesinho, que eu acho que vai ser a tendência do mercado, né? Essa parte também de poder colocar um nome que você julgar na frente do cartão também, acho que vai ser muito tendência, e a tendência do mercado realmente é vir cada vez mais, assim, enxuto essas partes, possa ser que a gente chegue em um tempo que realmente o cartão vai ser só dentro de um aplicativo, assim como está acontecendo hoje com o Apple Pay, que você coloca alguns cartões do mercado como múltiplos da Itaú Card, né? Que você consegue já inserir dentro do aplicativo para fazer pagamentos, e também aí como a carteira de habilitação, né? Que você, se ela já for aquela nova com carry code atrás dela, você já consegue fazer o cadastro e ficar com ela no seu celular aí, sendo assim você não precisa andar com a carteira fisicamente, né? Isso facilita muito mais. Eu acho que realmente o futuro é estar na palma das suas mãos aí dentro do seu smartphone. Mas, e se tratando do C6 Bank, fica aí, espero que eu possa ter explicado para vocês, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que eu vou responder um por um, sempre que possível, e não esqueça, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, e favorite muito, hein? Todas as nossas redes sociais. Um super beijo, e até o próximo.